A paciência, se aqui só tivesse cadeias, não haveria graça. Então nós vamos dar uma salva de pau pra vocês, nem seja pequenininha, por favor. Vocês, pais, mães, nos ouviram, perdoem as falhas de alguma coisa. Não tem como nós sermos perfeitos em tudo. Marcelão, Marcelão, Marcelino, que disposição, espírito voluntário. O coração bate o tempo todo, sem que a gente mante. Por isso ele é o músculo mais forte do nosso peito. Tudo que a gente não usa vai perdendo a função. Pode ter certeza, quem não está beijando mais aí, a boca já está pequenininha, que é uma coisa. Tem que usar, tem que abraçar, né, não é que é a dor? Marcelo, deixa uma mensagem aí, por favor. Boa noite a todos. Não sou de muito bom nas palavras, não. Mas eu queria agradecer a presença de todos. Aqui há uma sessão de 29 anos, eu já participo bastante. E a gente está fazendo o possível pra cada vez fazer o melhor. O esforço não é fácil, mas nós temos esses grupos maravilhosos aí que vêm pra prestigiar o nosso evento. Sem eles também não teria, e muito menos sem o público, com certeza. Muito obrigado pela presença de todos. Amém. Você, por quantos anos você tem? Rapaz, esse guri já tem 40 anos. O que você colocou aí dentro que está tão bem por fora, guri? Diz que colocou algumas cervejas aí com muita fé. Obrigado, Marcelo. É o convidado, a todos.